Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Certo. Começou. É... Eu vou começar a ficar em silêncio durante esses cassines e tudo mais. Eu não vou cortar as cassines. Mesmo que eu tome algum strike ou algo do tipo, eu não vou cortar nada. Porque... Primeiro que eu realmente fico prestando atenção na história. Segundo porque eu acho que... É interessante, ainda mais que tá dublado. Nossa, então... Valeu pra não prestar atenção. As primeiras duas campanhas que eu jogar não vai... Fazer diferença. Eu já sei tudo o que tem que fazer. E... E eu posso morrer à vontade sem problema nenhum aqui, ó. Tanto é que eu vou até morrer. Pra não tomar tanto tempo. Porque esse primeiro vídeo aqui vai... Vai ser somente... Essa primeira campanha e essa primeira campanha aqui não tem muita importância. Vai morrer. Vai morrer. Então, galera... Eu passei bem no áudio. Eu achei que ele já tinha falado. Eu vou aumentar mais um pouco aqui, porque eu ainda sinto que talvez esteja meio baixo pra vocês. O gráfico desse jogo tá stoutiante Eu muitas vezes não Não fico atirando Eu simplesmente paro e começo a olhar o gráfico Tá sensacional O gráfico do jogo Você percebe o desempenho real dele mesmo No momento da campanha aérea Que é a próxima que eu vou fazer Nossa senhora, as explosões O avião se desfazendo conforme você atira nele É outro nível O desempenho desse jogo tá muito superior Ao Battlefield Hardline Que não é tão bonito quanto esse Tipo, tá Eu não sei o que eles fizeram Mas O desempenho desse jogo aqui tá muito bom Caralho, esse não morreu aqui Eu sinceramente não sei o que eles fizeram Mas Eu tô jogando com o jogo Tudo no ultra aqui Mas E aqui eu também já posso morrer Eu só Só mato um ou outro e já era Aí Pronto Novas máquinas de extermínio Como o tanque Mudaram a dinâmica da guerra De repente Por sorte A maioria dos tanques Estava do nosso lado E agora não fossem todos A dublagem do jogo está boa Mas eu vou aproveitar esse momento Pra falar que Uma das vozes de dentro do tanque Me incomoda muito Não sei porque A voz dele Sei lá Não parece Conduzir com Sei lá Essa aí ó Não sei porque Eu não gostei dessa voz Até o momento foi a única Vão ver lá Como é que Eita Foi muito pra cima Gênio Que foda mano Sério Esse jogo dá Dá uma sensação tão foda Ó o carinha sentado aqui ó O tanquezinho vai explodir aqui agora Sério Essa voz é muito estranha galera Eu realmente não Não sei dizer Acho muito estranha essa voz Olha que dirigível lá em cima Que foda Daqui a pouco vai ter uma cena Do dirigível caindo e O Battlefield conseguindo sempre Superar né Esse Battlefield 1 Veio pra arrebentar Qualquer outro jogo Concorrente Sem a menor Chance de dúvida Uma coisa que eu gostei É que a pegada Desse Battlefield É bem séria Porque basicamente Você pula de De um soldado Pra outro Obviamente Você tem as campanhas principais Que tem os seus soldados principais Mas são soldados Que você percebe Que não tem Muita significância Na história Pelo simples fato Que Que morrem Tipo Não sei se morrem Na campanha principal Os personagens Mas é um personagem Morrendo atrás do outro E isso aí Basicamente Mostra o que é guerra Pessoal se tivermos Com algum chiado Agora tem que baixar A sensibilidade O que dependa Da arma A sensibilidade Você tem que subir Ou tem que descer Olha esse cara Que perdidão Morreu Não fui eu Eu já queria morrer Direto Cadê a granada Oi Granada não mata mais Nesse jogo Não entendo Morri Tá Eu queria morrer Porque daí Agora eu tiro a máscara E pego Esse rifle aqui Que eu prefiro Tem que avançar Senão nunca vai Vai avançar Esse jogo Pera 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 É o do foguinho Né O filho da puta Morri Agora Voltei pra aquela Bosta de arma Mas pelo menos Aquela bosta de arma Agora tem mira Olha o dirigível Caindo Cadê 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 O dirigível Mano Sossega Ah lá Ah lá Ah lá Vou nem ficar atirando Só vou ficar Curtindo assim Ali Olha o dirigível Lá no fundo Galera Que cena mais Onde é isso É É animal Animal esse jogo Ô logo Mano Esse tanque Vida louca Aqui Vem cá moça Deixa eu subir Tá Eu tô perdido Os caras já estão avançando Aqui Pera Ah Ah é É o do fogo 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 Se vocês querem o fogo Tem que sair de perto Matamos o parça Ih, todo fogo Ele sempre vem pra cima É uma bosta Isso Vem não Parça Morri Morri Tá De boas Nossa Nossa senhora Errei o cara parado É o do fogo Ah tá Pai sentir errado De novo Não morreu Como assim Se eles avançam Nós avançamos também De vez em quando Avançamos com tanta vontade Que vemos uma luz na escuridão E vislumbramos o mundo Além da guerra Que não está ao nosso alcance A guerra é o próprio mundo E o mundo é a própria guerra Porém Atrás de cada mira Existe uma pessoa Nós somos essas pessoas Somos os agressores E os agredidos Somos os honrados E os criminosos Somos as futuras lendas E os que são esquecidos Pela história Somos os cavaleiros Dos ares Os fantasmas Do deserto E os ratos Da lama Estas são as nossas histórias Bom pessoal O vídeo da primeira parte Da campanha vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se não estão inscrito no canal Se inscrevam Deixem um like E um comentário Valeu Falou E fui Tchau